Música Ok, 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 tô chegando, tô chegando Feijoada do Maruxa aqui no Yacht Club Entrevista, olha, acima da rima, inusitada Com todo o carnavalesco Todo o pessoal que faz a alegria de você no programa Exastorino, pra você no Carnaval 2015, diretamente aqui do Yacht Club, ontem vocês viram Foi um sucesso, a festa recordando Os velhos carnavais do Cassino Do Jaguarema e do Lítero Aqui, todo mundo é Maruxa, olha Que ator fantasiado, com esse olho aqui Que eu não posso nem mais enxergar Um beijão, daqui a pouco eu vou entrar no salão Pra mostrar pra você tudo que é de boa aqui no Carnaval No Yacht Club, na Feijoada do Maruxa Tchau Música 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 Ok, 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 tô chegando aqui no baile do Maruxa A Feijoada do Maruxa, aqui no Yacht Club, em São Luís A península mais bonita do Norte do Brasil E que está do mundo Ao meu lado, meu grande comunicador Em São Lima, da Rádio Capital E meu amigo Assis, que é irmão do senador João Alberto Primeiro eu vou conversar com o nosso colega aqui de trabalho Y, são mais de 30 anos que a gente tem conhecimento Somos amigos, hoje eu não moro mais Na minha querida cidade Tô mais de 35 anos em São Paulo Mas o seu sucesso É ímpar e sempre diferenciado O que faz esse trabalho tão sólido que você tem O tempo todo, continuar assim É perseverança É acreditar na comunicação Ou ter um mistério Não, é acreditar na comunicação Nós comunicadores Nós acreditamos na comunicação E fazer um programa Como nós fazemos Para alcançar a sociedade De um modo geral E está de parabéns Eu quero parabenizar o Comodoro Aqui do Yacht Club O deputado Manuel Ribeiro Que sempre está aqui A frente, juntamente com a diretoria do Yacht Fazendo essa grande feijoada do Marujo Na semana passada Nós já estivemos aqui Eu acredito que na maior festa Que o Yacht já proporcionou Para os seus amigos e convidados Que foi a feijoada do Zé Cirilo O Zumbido É, o Zumbido Com a presença do Negu Já tem 17 anos Exatamente, já tem 17 anos Está criando maioridade, né, querido Com a presença O Zumbido está 18 anos de maioridade Já vai ficar independente Eu nunca vi, eu confesso Eu nunca vi em toda a minha vida Eu estava até falando com o Zé Cirilo Mais de 6 mil pessoas Aqui no Yacht Em uma festa belíssima Tranquila Com muita segurança Então já vim sábado Estou vindo aqui agora Prestigiar o nosso deputado Manuel Ribeiro E toda a direção Aqui do Yacht Club Está de parabéns Por essa tradicional feijoada do Maruj Obrigado Isso aqui do meu lado O Assis Que é irmão do senador João Alberto Mas tem uma pessoa aí Carinhosíssima Assis, qual a sua novidade no Carnaval? A novidade é aqui A festa É a feijoada Do Zé Cirilo Aqui no Yacht Club Que é um clube que se destaca Ao lado do Banco do Brasil Da ABB Que também é um grande clube Mas o Yacht Club Não está nada a dever As músicas são bem animadas Muitas garotas E eu tenho frequentado assiduamente Todos os anos Aqui no Yacht Club Porque é um clube bom Maravilhoso É um prazer tê-los aqui E um feliz Carnaval para você Com saúde E com muitas garotas bonitas Ok, ok Ei, meu amigo Charles Vamos lá Estou chegando, estou chegando Olha, feijoada numa luz Olha aqui E o Padre Aqui amigo nosso De muito tempo Vem prestigiar Aqui na Península da Pondaria Uma coisa mais linda Que nós temos aqui em São Luís Esse espaço aqui Onde fica o Yacht Essa festa aqui Já é marcada no calendário Do Carnaval de São Luís Em 2015 Cada dia Pessoas mais bonitas Mais inteligentes Aparecendo e prestigiando Padre Qual a sua novidade Sua empresa Para 2015? A novidade é que O Maranhão continua crescendo É uma das áreas De maior crescimento No setor agrícola Do Brasil E a esperança nossa E a nossa perspectiva É de crescer junto Com esse estado Em 2015 Qual tem Algum projeto específico Na sua área de agricultura De incentivo à agricultura Qual a região Sergião do Sul Tocantins Sergião dos Lagos Oeste Sergião do Cerrado Não A região Que hoje é polo Aqui da Da Agroindústria É balsa Que é um dos maiores Centros de produção De soja Você tem algum projeto Implantado lá? Não A nossa empresa É só de fornecimento De fertilizantes Então nós só Correção de solo Só correção de solo Bom prazer imenso de ver Feliz carnaval Para você Sua família E nós estamos sempre À exposição Na TV Para o mundo inteiro A televisão Que você gosta de ver Obrigado Muito obrigado Você nem pode imaginar É festa toda hora Todo dia É alegria total Como diz esse hino Acima do arriba E olha Não esqueça Amanhã quarta-feira Você vai continuar Ver o que aconteceu Na feijoada do Marujo Só gente bonita Só gente alegre Curta amanhã Até amanhã Um beijão pra você Até a próxima Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Se inscreva. Se inscreva.